Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o primeiro deste sábado e é claro, cheio de informações importantíssimas pra você, torcedor vascaíno Iremos neste Acorda Vascão falar sobre o novo reforço Fábio Gomes que ontem no CT Moacir Barbosa deu a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Gigante da Colina falou sobre esse processo da contratação, das negociações e também inclusive sobre o privilégio de estar vestindo a camisa do Gigante da Colina além disso, falar também sobre o Ignaldo, o centroavante que foi contratado oficialmente pelo Vasco nesses últimos dias, no caso a 777 Partners deu o aval e a grana pra comprar o atleta junto ao Arte Sul vamos também trazer algumas novidades importantes sobre esse novo agora reforço do Gigante da Colina falar sobre o Júlio Brandt se posicionando contra o deputado Fábio Silva ontem que deixou bem claro que vai abrir uma CPI contra a SAF do Vasco falar sobre Série B, falar sobre Daronco, né? porque de fato é brincadeira o que a CBF vem fazendo e muitas outras novidades mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez seja muito bem-vindo este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, já se inscreva ajude o crescimento do nosso canal, a gente quer muito chegar aos 68 mil inscritos e pra isso precisamos da sua ajuda deixe também o seu like, o seu gostei, o seu joinha, como você preferir aqui embaixo e principalmente, ative o seu sininho de notificação pra que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado disso que acontece dentro do Gigante da Colina tranquilo rapaziada, mas vamos que vamos, né? sem muita enrolação, falar logo de Vasco eu já quero iniciar aqui falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro pois ontem algumas partidas aconteceram da 22ª rodada da competição operaram às 7 horas, entrou em campo contra a equipe do Náutico e venceu pelo placar de 1x0 o Ituano entrou em campo contra a equipe do Vila Nova fora de casa e empatou pelo placar de 1x1 e o Guarani, perdão, jogou com o Grêmio dentro de casa e o Grêmio venceu a partida resultado negativo pro Vasco da Gama pois o Vasco na última terça-feira, aliás, perdão, no último domingo contra a Chape, não conseguiu conquistar a vitória e com a vitória hoje do Grêmio o Grêmio ultrapassa o Gigante da Colina na tabela o Vasco cai para a 3ª colocação e o Grêmio chega na 2ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro o Vasco só joga agora na 23ª rodada na próxima terça-feira contra a equipe da Ponte Preta um jogo que o Vasco contará com muitos reforços o Fábio Gomes, que a gente já vai trazer detalhes já está registrado e pode estrear o Paulo Vitor também já está registrado o Matheus Ribeiro, reforço que foi anunciado ontem também registrado o Bruno Tubarão, deste novo pacotão que aconteceu nessa janela o único atleta que ainda não está à disposição é o Matheus Maia, se eu não me engano o Ponta chegará ao Vasco da Gama por empréstimo um jogador que chega junto ao Barcelona de bastante qualidade e a expectativa é que ele de fato vá bem com a camisa do Gigante da Colina ainda não foi anunciado oficialmente mas a expectativa é que o mais breve possível esse anúncio possa acontecer eu falei em Matheus Maia, mas o certo é Gustavo Maia um jogador de 21 anos que deve ser anunciado nos próximos dias, porém dificilmente estará regularizado para essa partida da próxima terça-feira e sobre essa partida contra a equipe da Ponte uma notícia não tão boa assim pois a CBF confirmou a equipe de arbitragem se preparem, torcedor pois a CBF confirmou que o árbitro de campo dessa partida contra a equipe da Ponte Preta será o Anderson Daronco árbitro do Rio Grande do Sul ele que não tem um retrospecto bom apitando as partidas do Vasco da Gama ele esteve presente no último Vasco Cruzeiro no Maracanã, também apitou no ano passado o Vasco e São Paulo pela Copa do Brasil um jogo cheio de problemas onde ele errou demais naquele jogo da Copa do Brasil foram erros cruciais que determinaram a eliminação perdão, do Vasco na competição então, de olho nele e abre o olho também, torcedor porque de fato, a gente está cansado de realmente não ter boas arbitragens muito pelo contrário arbitragens ruins isso vem acontecendo nas últimas partidas como por exemplo, na última contra a XP Coense em São Januário que houve um pênalti nítido claro, em cima do Aguinaldo mas a arbitragem naquele momento mandou o jogo seguir e hoje a CBF confirmou que o Anderson Daronco será o árbitro de Vasco e Ponte Preta fora de casa na próxima terça-feira e o VAR também, só para esclarecer será o Adriano Miltzviski no caso, árbitro aí de vídeo também que estará na cabine da próxima partida contra a equipe da Ponte então, de olho nos dois e agora ainda também sobre o Aguinaldo o Aguinaldo que acabou sofrendo esse pênalti que a gente trouxe para vocês no jogo contra a Chape renovou o seu contrato com o Gigante da Colina nesses últimos dias renovou não né assinou o atleta que tinha um contrato por empréstimo até o final de 2023 hoje é um atleta do Gigante da Colina inclusive o Carlos Brasil esclareceu ontem em entrevista coletiva que só falta assinar já está tudo certo entre as partes no contrato atual o atacante Aguinaldo para vocês terem noção recebia apenas R$1.700 e morava em São Januário é claro com seu novo contrato assinado até 2027 vai receber uma grana maior vai sair de São Januário e vai começar a ter uma estabilidade financeira tendo hoje apenas 17 anos expectativa grande aí sobre esse aumento salarial e inclusive também sobre o pagamento para vocês terem noção o Vasco pagou R$640.000 para conseguir ter 70% dos direitos econômicos do Aguinaldo com relação a sua multa recisória um valor que chega a 30 milhões de euros convertendo para o Real R$150.000.000 é a multa recisória do hoje atacante do gigante da Corina inclusive o depoimento aliás o técnico Rogério Pina treinador do Arte Sul que lançou o Aguinaldo para a equipe profissional falou sobre esse grande talento do Vasco da Gama e a expectativa que todos vêm colocando em cima do Aguinaldo há bastante tempo jogador de muita qualidade que se tacou nesse clube de Nova Iguaçu e depois desse destaque chegou ao sub-20 do gigante da Corina também sendo a grande revelação da base do Cruz Maltina então fala daí Rogério o que você achou do Aguinaldo e também a sua expectativa dele em vestir a camisa do gigante da Corina após essa renovação contratual que chegou no clube ano passado e foi visto lá pela comissão técnica do sub-20 e a gente estava acompanhando o trabalho que estava sendo feito e de vez em quando puxando ele para treinar no profissional durante a semana nos treinamentos e num certo momento da competição a gente teve a possibilidade de colocá-lo num jogo de Copa Rio e ele entrou muito bem no jogo fazendo a jogada do segundo gol que foi o gol da nossa classificação e ele tinha só 16 anos a gente tinha uma preocupação muito grande com isso de não queimar etapas mas era um garoto que demonstrava muito talento e muita força e não se assustou com a questão de jogar no profissional e logo depois nós tivemos o nosso atacante negociado e eu precisava de um atacante com as características mais de finalização o homem da última bola e a gente então colocou o Ignaldo para jogar e ele foi muito bem nos jogos contra nos jogos finais contra o Aldax ele foi muito bem nos jogos e demonstrando para a gente que realmente era um jogador com muito potencial a gente está feliz por poder participar da revelação de mais um atleta espero que realmente ele consiga trilhar o caminho de sucesso da forma com que está começando o Ignaldo vai dar certo torcedor deixa a sua opinião aí nos comentários e agora para finalizar o vídeo falar sobre Fábio Gomes pois ontem o atleta foi anunciado não mas foi apresentado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama através de uma entrevista coletiva o atleta já está no bid da CBF ou seja, já está regularizado para estrear com a camisa do Vasco da Gama já está tudo certinho é uma expectativa muito grande para que nesta próxima terça-feira ele já venha estrear contra a equipe da Ponte Preto nessa entrevista coletiva ele foi apresentado pelo Carlos Brasil onde o Carlos Brasil falou sobre a contratação do Fábio Gomes e o próprio Fábio Gomes jogador que tem passagens por Oeste inclusive sendo o grande destaque da equipe paulista na Série B de 2019 sendo até mesmo vice-artilheiro da competição passagens por New York Red Bulls dos Estados Unidos Atlético Mineiro clubes do futebol japonês falou sobre as suas principais características e o quanto ele pode ajudar o Vasco no restante dessa temporada então é claro fala daí Fábio Gomes quem é você e fala daí também Carlos Brasil sobre as negociações com o atleta Estamos aqui para apresentar mais um reforço dentro desse projeto nosso de acesso à Série A antes disso eu queria dizer que a gente pode já anunciar também a contratação do Aguinaldo que é mais um atacante está praticamente tudo fechado enfim só falta realmente sacramentar as naturas mas está tudo certo já então ele passa a ser jogador do Vasco atleta do Vasco a partir de agora com um contrato de cinco anos o Fábio tem uma curiosidade porque a gente tentou trazer o Fábio no início do ano ele estava lá nos Estados Unidos só que o clube só queria vender e a gente infelizmente não conseguiu naquela oportunidade e agora Deus escreve certo por linhas tortas então ele agora veio aí para esse projeto com a gente por um contrato até 30 de novembro mas com um passo fixado eu espero que ele se dê muito bem aqui no Vasco que consiga tanto a gente dar alegria a você como você dar alegria a gente aos torcedores e aí fique aqui com a gente por muito tempo então torcedor uma expectativa muito grande sobre a chegada do Fábio Gomes volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos jogador de 1,92m alto centroavante mas com bastante mobilidade e é a cara da Série B do Campeonato Brasileiro eu tenho certeza que em poucos jogos será o titular do Vasco da Gama e tomará a posição que é hoje do Raniel e além disso o próprio Fábio Gomes também falou sobre duas situações importantes a primeira sobre o fato de ter conversado com o Yuri Lara antes de fechar com o Vasco da Gama o atleta revelou que é muito amigo do hoje volante do Cruz Maltino e deixou bem claro que sim antes de fechar com o clube teve uma pequena conversa com o volante para realmente saber se era um bom projeto para sua carreira fechar com o gigante da colina é claro o Fábio Gomes respondeu e disse o que aconteceu nessa conversa com o nosso grande volante Pitbull Yuri Lara então fala daí Fábio Gomes Tive muitas propostas sim mas quando falou de Vasco eu não pensei duas vezes porque eu sabia que na época que eu estava no New York Red Bull eles vieram atrás de mim e aí ficou aquele tipo eu acho que se eu ficasse poderia ir para o Vasco né mas quando chegou essa notícia que o Vasco me queria eu não pensei duas vezes entrei até em contato com o Yuri o Pitbull eu falei que é muito meu amigo eu falei e aí irmão como que está aí ele falou só vem que ele já sabia já aí falou só vem aí como eu falei agora eu não pensei duas vezes de não vir para cá né eu fico muito feliz como eu falei também que a torcida está vindo me apoiando muito e é isso que que eu acho que que eu estou mais me adaptando aqui muito mais fácil né tanto como os colegas de campo que me abraçaram cara não tem nem o que falar então é só representar essa torcida maravilhosa é difícil eu joguei em 2019 né depois eu saí fiquei dois anos fora aí eu voltei agora cara eu tenho que falar assim que a Série B nunca vai ser fácil porque todos todos estão procurando um objetivo todos tanto quem está lá embaixo como quem está lá em cima né e eu sei que o Vasco está procurando o acesso e até mesmo o título e isso daí está na cabeça de todo mundo aqui dentro isso daí não tem o que falar né e eu conheço muito bem a Série B de 2019 né eu sei um pouco dos atalhos que tem que pegar né isso daí me ajuda bastante né e é isso espero corresponder a nossa torcida esse time maravilhoso que está abrindo as portas e agora para finalizar como eu trouxe para vocês agora há pouco o Fabio Gomes foi o destaque da Série B lá do ano de 2019 sendo a revelação sendo o vice artilheiro da competição vestindo a camisa do West e quase inclusive fazendo com que o West fizesse uma campanha histórica na competição depois desse ano se transferiu para o futebol japanês passou por New York Red Bulls que realmente fez um ano mais com o vestir na camisa do clube paulista em 2019 tem experiência na competição e é uma expectativa que essa experiência que o Fabio Gomes tenha possa ser utilizada com a camisa aliás do gigante da Coreia no restante dessa temporada e ele foi perguntar também sobre isso na entrevista coletiva de ontem e aí Fabio você realmente tem experiência na Série B e você pode ajudar o Vasco com essa experiência eu tenho que só primeiramente antes de falar agradecer a essa camisa por eu ter chegado aqui e ser muito bem recebido a torcida também agradecer que me abraçou então sobre a minha característica eu sou um cara de área sou alto cabeceio bem sou muito rápido por ser alto isso daí me dá um apoio muito grande e pode ajudar a equipe da melhor maneira possível está na expectativa sobre o atleta torcedor deixe a sua opinião aí nos comentários contratação já regularizada terça-feira poderá estar em campo e volto a repetir o que eu acho em breve vai ser titular do Vasco da Game vai tomar a vaga do Raniel anota aí o que eu estou falando para você a gente fica por aqui este foi o Acorda Vascão o primeiro vídeo do dia voltaremos ainda hoje com mais dois conteúdos e contamos é claro como sempre com o seu apoio com a sua ajuda um grande abraço a todos muito obrigado por você ficar aqui até o final e é claro como sempre falo aqui se inscreva deixe seu like compartilhe vamos que vamos fiquem com Deus e saudações vai é o meu meu pastor meu único amor dare dare meu pastor dare dare meu pastor